E agora um recado importante para quem utiliza o transporte público aqui de São José. Com a mudança do endereço do Poupa Tempo, que foi lá para o shopping Jardim Oriente, a Prefeitura vai ampliar o número de viagens da linha que atende a região do shopping. Quem traz para a gente todos os detalhes é a repórter Tamiris Vick. Tamiris é com você. Oi Guerra, oi para você que está assistindo a TV Câmara São José dos Campos. E neste mês de setembro o Poupa Tempo mudou de endereço. Antes ele ficava lá no shopping Colinas, no bairro Jardim das Colinas. E agora ele mudou aqui para o shopping Jardim Oriente, que fica aqui no bairro Jardim América. E essa mudança então impulsionou uma medida da Secretaria de Mobilidade Urbana. Agora a linha 307A, que é a linha Morumbi Terminal Central, vai ter mais viagens. Justamente já prevendo a necessidade de pessoas, o aumento de pessoas que vão precisar usar esse ônibus para vir então até aqui o Poupa Tempo do shopping Jardim Oriente. E de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana Guerra, durante a semana haverá um aumento de 26 partidas, sendo 14 partidas saindo sentido bairro e outras 12 sentido terminal central. E no sábado serão 5 partidas sentido terminal central e outras 6 partidas sentido bairro. E daí vale ressaltar então que esse aumento de viagens vai ser feito durante o horário de funcionamento do Poupa Tempo. E daí durante a semana o Poupa Tempo funciona das 9 da manhã às 17 horas e aos sábados ele funciona das 9 da manhã às 13 da tarde. É com você, Guerra. Muito obrigado, Tamires.